Música Você apareceu na alma E você encheu demais comigo Não quero ser só mais meu amigo E você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar É sempre vontade E mais Pra dizer adeus Pra desejar É sempre vontade E mais Pra dizer adeus Pra desejar Às vezes Fico assim É só Essa distância É sempre vontade E mais É sempre vontade E mais Pra dizer adeus Pra desejar E mais É sempre vontade É sempre vontade E mais Pra dizer adeus É sempre vontade E mais É sempre É sempre É sempre